Senhores e senhoras vereadoras, telespectadores da TV Câmara, TV Prevê, Rádio Câmara, Rádio Áureo Verde e os demais veículos de comunicação, cumprimento a todos. São dois assuntos, senhor presidente, que eu tenho para esborçar realmente nessa minha fala. Primeiramente eu quero, em nome da minha mãe, a senhora Terezinha, que mora um pouco distante no estado da Bahia, quero cumprimentar, estender a todas as mães o nosso carinho, o prado no próximo domingo, que é o dia das mães. E se tratando desse assunto, senhor presidente, quero... Existe uma letra de uma música que eu sempre ouço, quero até compartilhar a parte, aqueles que nos ouvem e nos assistem, que diz assim, você é especial, quem te deu a vida destruiu a forma, não fez outra igual. Isso, para quem nos acompanha perceber, a importância da vida. O que o presidente colocou aqui, o que vem sucedendo em relação ao trato com as gestantes no nosso município, nós precisamos abrir uma discussão, que é uma vida, ela tem seus direitos e os deveres. Ora, vereador, o senhor está querendo colocar algumas responsabilidades para quem? Não, eu acho que nós estamos aí num processo democrático de direito para debater sobre essas eventuais situações, para que não venha mais ocorrer em nossa cidade, debaixo do nosso nariz. Porque uma vida não tem preço, uma vida tem consequências de responsabilidade. E nós gestores, por mais que não, precisa respeitar isso. Ou não? É aquilo que eu disse numa parte, na fala do presidente. Eu estou ouvindo de que o município de Bauru não tem representatividade na Assembleia, mas o município de Bauru tem representante aqui na Câmara Municipal. Com toda coerência e dizer, senhoras e senhores, não adianta tampar o sol com a peneira, dizer que não tem problemas, dizer que está tudo mil maravilhas, vereador Francisco Cardigós. Não está. Essa é a realidade. Que é triste quando alguém fala de você, quando você faz parte daquela instituição. E a gente, dentro das nossas limitações, dentro das nossas mais diversas ações do dia a dia, que nós tentamos representar bem a nossa cidade, nela nós representamos a todos os bauruenses. Gostaria que as coisas não chegassem nesse ponto, senhor presidente. Mas precisa tomar algumas medidas para que essas coisas deixem de acontecer, senão, de fato, vai criar ações e mais e mais ações aí, nos órgãos, nos tribunais, e as forças vivas, os nossos representantes. Por isso que eu vejo que precisa, todo respeito, nós temos aqui médica, a doutora Telma, que representa a Comissão de Saúde, os demais colegas, mas é preciso tomar uma medida em relação a isso. Eu, como representante e vereador nessa cidade, juntamente com os colegas aqui, me coloco à disposição, que precisa alguma coisa ser feita. Porque, na maioria das vezes, quem tem condições, que arque, quem tem condições econômicas, paguem. Mas e quem não tem? Por isso que nós precisamos levar isso com muito afinco e tem aqui, desse vereador, a disponibilidade para nós chegar dentro de um objetivo aí, dar uma resposta. E um outro assunto, senhor presidente, eu estive... foi realizado nesse sábado, dia 6 de maio, o segundo quarteirão da economia. Eu gostaria que a TV Câmara pudesse dar umas fotos. Esse aí é um preenchimento para concorrer a uma televisão, a população que participou, com a apresentação também da Orquestra Sinfônica da Secretaria de Cultura Municipal. Quero aqui, desde já, agradecer o apoio das Secretarias de Cultura, pela disponibilidade da orquestra. A Indurbi, aí está todos os lojistas que participaram dessa ação. foi um evento, segundo o lojista, foi muito relevante, o resultado atingido, no coração da cidade. Quando nós acompanhamos aqui que, de outras formas, a nossa área central precisa de uma atenção mais especial. Precisa e necessita de dar uma revitalização naquilo que precisa aos nossos comerciantes da área central. E, para isso, eles sempre estão aí buscando o apoio de nós, dessa Casa de Leis, para poder realizar isso, fomentar, melhorar um pouco as vendas, com essa crise, tudo vem aí a afetar, principalmente na arrecadação. Ou seja, se não vende, não tem como pagar os funcionários, não tem como pagar os seus tributos. E aí, é uma cadeia de responsabilidade e que aí a Prefeitura precisa e tem realmente procurado dar um apoio. Outro assunto que eu quero tratar aqui também, senhor presidente, é referente à visita de alguns secretários da Prefeitura na região da pousada. Nós tivemos convidado alguns secretários para estar indo até a pousada esperança, para a gente abrir uma discussão, juntamente com aqueles moradores que sentem na pele a sua dificuldade na parte do desemprego, na parte, principalmente, na organização, para que eles tenham o apoio do governo local, na concepção realmente de agregar e fomentar organizações como a cooperativa, até mesmo a associação. Nós temos secretarias em nossa cidade que precisam estar acompanhando esses nossos munícipes naquilo que eles necessitam. Gostaria de estar solicitando as imagens. Senhores, vejam que o nosso encontro foi ali no ecoponto da pousada e que precisa, muitas vezes, contar com essas iniciativas para a gente ir até a comunidade e discutir o que, de fato, ela precisa. Mas, de uma forma organizada, ordeira, nós temos alguns programas, principalmente na área do agronegócio, agricultura familiar, nós temos uma série de famílias aí que não têm condições mínimas de ir até o mercado e fazer uma compra, por que não agregar isso dentro das políticas municipais? Existe um direcionamento aí para os grandes supermercados, mas isso, aqueles pequenos que estão na comunidade e estão tendo dificuldade de poder dispor do seu produto, uma vez que na própria comunidade poderia estar sendo organizado cooperativas. Nas grandes cidades, hoje, nós temos que sair desse plano original e buscar o plano B, que é agregar essas famílias, essas pessoas, alguma fonte de renda. E, para isso, nós estamos conversando com o governo municipal na tentativa de organizar a comunidade e dar a eles a necessidade que realmente o município pode estar oferecendo. Porque estamos num momento de crise, estamos, mas o governo precisa e necessita apontar caminhos de melhora. Não dá para ficar a comunidade lá no canto dela, o governo aqui no canto dele e sem abrir e levar essas propostas para que a gente possa vencer esses momentos tão turbulento que realmente a sociedade está acompanhando. E, no mais, quero dizer a todos também que estamos aí apoiando essa campanha do agasalho. Eu vejo que esse ano vai ser um ano, realmente, cada vez mais com a temperatura amena. Isso afeta um grande contingente na nossa população de Bauru, que é muitas famílias, espera e necessita de um agasalho. Naquela região norte da cidade, eu já estou sentindo na pele a demanda de pessoas nos procurando, senhor presidente, pedindo ajuda, principalmente, dentro desses requisitos aí. Então, quero dizer a todos uma boa sensação. E a minha fala era essa. Obrigado.